Mestre Mestre, o vento balançou meu barco Mestre, estou à beira de um naufrágio Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento Chego a crer que não estás me vendo Lembro que estás logo ali Na proa do meu barco a dormir Eu sei que não estou só E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor Só porque estás comigo eu posso cantar Eu acredito que eu não vou naufragar Só porque estás comigo eu posso cantar Já tenho fé pra descansar Já tenho fé pra descansar Mas sou regio pra amar Sim, eu posso cantar Mestre, vem me ajudar Eu conto contigo Senhor Aleluia Eu sei que não estou só E já posso cantar E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor Só porque estás comigo eu posso cantar Só porque estás comigo eu posso cantar Já tenho fé pra descansar Mas sou regio pra amanhã vai ser bem melhor Mas sou regio pra amanhã vai ser bem melhor Mas sou regio pra amanhã vai ser bem melhor Sim, eu posso cantar Jesus Jesus Aleluia Aleluia Senhor O teu nome toda língua confessará Jesus Jesus Eu te adoro O presente que Deus enviou pra nós Jesus Até o vento se cala Já ouvido a voz Não posso, posso, capaz Eu não posso, não vou, só pra cá Eu não sei quem está, sempre pra dormir Eu não posso, já tem tudo, já pra descansar As ondas de um bravo mar Sim, eu posso clamar Mestre, vem me ajudar Posso clamar Eu posso clamar Eu vou me ajudar Só porque estás comigo Eu posso clamar Já tenho fé pra descansar As ondas de um bravo mar Sim, eu posso clamar Mestre, vem me ajudar Eu sei que tem grito Vem me ajudar Eu sei que tem grito Eu sei que tem grito Eu sei que tem grito Eu sei que tem grito